Salve, salve meus amigos, eu sou o Tom, estamos aqui na Queda Livre, vamos jogar o pequeno Eduardo agora do avião. Cadê o pequeno Eduardo aí? Ô garoto! E aí garoto, tá amarradão aí? Tô não, cara. Como assim? É, que o cara é barco, né? Esse daí é o confortável, tá no módulo confortável. Isso aí, quem é a galera que veio junto com você aí? O Anderson, meu primo. E aí? O Nano, primo e o Hulk Magreiro. E aí Hulk? Tá concentrado ali. Amigão, vamos fazer o nosso treinamento aqui no carrinho? Pode deitar aí. E aí Eduardo? Beleza, mano? Vamos lá? Espera aí, deixa eu entrar primeiro. E aí piloto? Tudo bem? É a minha frente que eu vou passar. Aê galo, senta aqui do jeito que eu tô aqui. Dentro do levantinho, ué. Tchau, tu! Ih! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso? Vamos! Valeu! O que que vai fuma? O que que vai fuma? O que que vai fuma, caralho? Ae! Vem pra cá, caralho! Ah, moleque! Bem-vindo à terra! Show de bola! Muito show! Pode vir, que é show de bola! É isso aí, saca aqui! Parabéns! Tamo junto! É nóis, moleque! Última fotinha! Tchau! 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 Tchau!